Meu Deus, parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha e o seu filho vão fazer amizade com um tubarão maluco E eles vão embarcar em uma super jornada de moto Ai filho, a gente vai ter que levar esse tubarão pra água Pode, podemos levar papai, eu posso dar um nome pra ele, eu posso dar um nome, eu quero dar um nome pra ele papai Qual você quer dar um nome pra ele, qual você quer que seja? Maurício Maurício? Aham, o meu tubarão é o Maurício papai Eu posso montar em cima dele papai, eu queria que o Maurício fosse um carro Filho, não dá pra você montar em cima do Maurício, ele é um tubarão sendo carregado por um guincho E se ele fosse um banco, daí a gente poderia fazer um banco Aí sim, aí você conseguiria sentar Mas olha, nós estamos chegando na praia porque nós temos que devolver o Maurício pro mar Porque, tadinho, ele deve estar morrendo de falta de ar Sede Exato Ah, o ar do tubarão e dos peixes é a água, né papai? Exatamente, ele bebe água, entendeu? Ele precisa de água pra viver Ah, entendi Então, taca ele na água, papai 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 Ah Yes O Maurício voltou pro mar Mas parece que ele não tá feliz papai, ele tá triste O lugar dele na terra Ele é um tubarão, é, é diferenciado Filho, eu não tô vendo a felicidade do Maurício, cadê ele? Isso que eu falei Ele papai, ele se afundou Ah, ele aqui embaixo aqui, ó Maurício Ele tá meio ruim Ele tá meio pra baixo, papai Nós precisamos animar ele Já sei, filho Tem que falar palavras animadoras pra ele Já sei, filho É A gente pode dar ração pra ele É verdade, papai Ração, é, é pra passarinho Não, aqui, ó Tem uma ração aqui pra ele, ó Maurício Cadê? Aqui, aqui, aqui Olha, olha, olha Essa daí? Esse? Sei lá Ali, filho, ali, 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 ração Ração, vai Droga, errei Ih, papai Errei, filho Errou, errou Eu vou mudar ração pro Maurício Ração de tubarão é humano Yes Acertei, quer ver? Ah, ele foi pra muito longe Tem um ali, ó Não tem, não É só um jet ski Olha lá, cadê com ele, papai? Mas será que o Maurício vai até lá pra comer ele? Não sei Eu vou pegar Vamos achar um na praia, cadê? Agora tem que esperar A gente espantar todo mundo com nossas armas, filho Aham, olha aqui Um aqui, tá vendo o chão? Não Olha só, filho É melhor a gente pensar um pouquinho Sobre como que nós vamos fazer o Maurício ficar feliz Eu acho que já sei Pensando um pouco fora da caixa Se ele não gosta de oceano Talvez ele goste de motos e manobras de moto Yes Eu acho que seria uma boa, papai Filho, então vamos pegar o Maurício Colocar ele numa moto E sair fazendo manobra pela cidade E no final das contas Tenho um problema Hum, qual? Nós não temos uma moto Uhum Ah Yes Uma moto Então, filho Agora é só a gente chamar o Maurício E colocar ele em cima dessa Olha aqui, ração, ração Ração, ração Oi, ração Tem aquela arminha que faz ela voar Yes Pessoal, agora vamos colocar o Maurício aqui E já voltamos Papai Agora monta no Maurício Caracoliz Deixa eu só ver Nossa, o Maurício Maurício Ele vai ter uma vida feliz agora, papai Isso Ração Ele tá muito feliz Yes Ele tá rindo, papai Olha a boca dele Ele tá com os dentes pra fora Olha o sorrisinho dele Yes, Maurício Vamos abrir os pacotes da copa com ele, papai Yes Vamos abrir os pacotes de figurinha da copa com o machado Yes Vamos ligar o trator e passar por cima das figurinhas Yes Yes Wow Agora a gente tem que levar ele pro restaurante, papai Ali, ó Aqui Será que ele vai gostar de comer um x-tudo? Vamos ver Opa Ah, papai Ele não gostou do meu x-tudo, não Maurício Eu caí no Maurício Pronto Pronto Ele quer conhecer a cozinha Leva ele, ó Maurício Você é perfeita pra esse momento? Ah Friend up To bottom in my head No my head up No my head up No my head up No my head up To what is No my head up No my head up Maurício No my head up No my head up Maurício Ele é o meu amigão Maurício 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 Ele gosta de linguiça É, papai Linguiça do Ele quer comer hot dog Será que ele vai gostar de um hot dog, filho? A gente tem que fazer tudo o que ele quer, papai Ele quer comer hot dog Papai Filho Se a gente fizer tudo o que ele quer Ele vai virar animado Deixa eu dar ração pra ele Papai Sabe que ração tem gosto ruim? Ai, eu tô ansioso hoje pra comer aquele Mac Mac Estados Unidos, mano Por que, papai? Se hoje é jogo do Brasil? Ah, porque eu não comi o meu Estados Unidos O melhor que eu comi foi o Alemanha, mano Na próxima vez que eu for Eu vou ter que comprar aquele Alemanha Por mim ficava pra sempre aquele Alemanha Hum É bom Eu vou comer o da Alemanha qualquer dia Nossa, muito bom o da Alemanha, mano O melhor que tem Já comeu, filho? Algum desse da copa? Eu sou pobre, papai Só abre figurinha, né, filho? É, só abre figurinha Ah, papai, cuidado Você fala que você é pobre Mas o sanduíche é 30 reais, cara Yes Ah, papai Yes Agora vamos levar o Maurício aonde? No posto de gasolina Caraca Como é que a gente pensou igual? Yeah Conexões Conexões De Mafia Estamos chegando no posto de gasolina Será que ele vai gostar do cheirinho da gasosa? Não sei, papai Ele vai adorar Porque é cheiro de gasolina Quem que não gosta de um cheiro de gasolina, né? Ontem eu fiquei muito feliz Eu recebi os 200 da Gi E eu já enchi o tanque do Creta Yes Muito bom, papai Parabéns Você acha que isso vai segurar a retenção? Claro que vai, filho Isso é tudo manipulado Não depende da gente Yes Yes Chegamos Muita calma Muita calma Muita calma Papai, você tem 15 horas eu vou cortar o cabelo? Sério? Você vai cortar o cabelo? Mas você usa a máscara Ah, mas por baixo da máscara tem cabelo Tira a máscara aí pra eu ver Tira a roupa de uma aranha Pra ver se você fica mais normal Papai, olha o que acontece aqui Eu sou careca Que é feio pra caraca, moleque Que bicho feio Tira a roupa aí, então Tira a roupa aí, então Eu? Tira a roupa É você Isso, papai Cheio das garrinhas de diamante Agora a gente vai apresentar a gasolina pro Maurício Sim Ô, Maurício Aqui Aqui Aqui, ó Toma aqui, Maurício Gasolina Toma Gasolina, Maurício Você vai adorar Ela tem um cheiro bom Mas não pode ficar perto Tem que tomar cuidado aqui, ó Ela pega fogo, ó Tá vendo, Maurício? Por isso que você tem que tomar cuidado, mano Senão ela vai... Não! O Maurício! Maurício! O Maurício! Vai no caso de vez com o Maurício E o papai Ah! 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 Papai! O Maurício Virou tubarão assado Ah! Ah! Ian! R querido amor! Ah! 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 Eu nunca vou te esquecer, Maurício! É eternamente mal!